E aí galerinha, tudo bem? Aqui é do canal The One Ring. Hoje a gente vai fazer a terceira missão da caixa base, que é escapando de Dol Guldur. Nessa missão, a Lady Galadriel pediu pra gente investigar ali as áreas ao redor de Dol Guldur. É onde, a gente investigando, é onde nossos aliados foram emboscados por orcs e capturados e aprisionados em uma masmorra. Aqui a missãozinha pede pra gente colocar esses três objetivos aqui. E cada objetivo desse aqui, a gente vai colocar alguém com uma carta protegendo. Além disso, o Nasguld de Dol Guldur está ali nas domedas. Depois que nosso prisioneiro for resgatado, ele vai entrar aqui no jogo pra gente enfrentar. Falando um pouquinho do meu deck, vamos começar aí pro primeiro passo, que é a nossa mão. Estou procurando aqui um anel de Eurond, então vou fazer uma linha. Não veio o anel. Agora eu vou falar o efeito dos personagens aqui pra vocês conhecerem. O Eurond, ele é um herói de conhecimento, de verde, né? O efeito dele, ele ganha mais um de força de vontade pra cada sidequest na área de pontos de vitória. Além disso, no setup, a gente vai procurar pelo nosso deck uma sidequest e adicionar ela na nossa mão. Então tá aqui a sidequest, eu vou adicionar ela aqui na nossa mão. E o Eurond, a gente pode pagar recursos de Eurond pra pagar pra qualquer aliado de qualquer esfera. Além disso, depois que a gente cura um dano em qualquer personagem, ele cura mais um dano. O Eurond, ele tá com essa arte preta, porque ele é uma expansão mais nova, e demora cerca de 3 meses pro programa OCTNG liberar as imagens. Aí, como que funciona o Eurond? Depois que ele vai pra uma missão, a gente pode gastar um recurso dele pra preparar outro personagem que também foi pra missão. Se a missão for bem sucedida, ainda reduz a nossa ameaça em um. Além disso, eu tô usando um equipamento aqui. Que é, ali só, The Rony Ring. Isso mesmo, é o anel famoso aí que o Frodo tá levando pra perdição, pra destruí-lo. Qual é o efeito dele? Ele é imune a cartas que não sejam cartas de mestre, que é uma palavra-chave. Aí no setup, a gente vai equipar ele em algum herói que a gente controla, e procurar pelo deck uma carta de master. Carta de master é que tem a palavra-chave ali, master. Anel preto. Agora a gente vai adicionar isso pra nossa mão. Além disso, ele dá umas chances de derrota a mais aí pra gente. Nosso nível de ameaça pra ser derrotado passa a ser 45 ao invés de 50. Além disso, se o anel deixar o jogo, a gente também perde a missão. Então, vamos adicionar aqui a carta master a nossa mão. Bom, realizado aqui o setup do jogador. Vamos realizar o setup aqui da missão. Boa parte eu já falei aqui pra vocês. Voltou apenas a anexar cartas de encontro ali em cada um dos vestidos. Então, vamos lá. Vou na ordem aqui, tá? Primeiro, segundo, terceiro. Aí veio esse infortunio aqui. Cada jogador descarta todas as cartas de eventos da nossa mão. Aqui a gente não tem nenhuma carta de eventos, são só aliados. Essa carta aqui é uma sidequest e esse aqui é um equipamento. Então, tranquilo. Vou colocar aqui em cima só pra saber o que é o próximo. A gente escolhe um personagem que está atualmente numa missão e dá dois dano nele. Nós não temos personagem na missão, então sem danos. É a última. Esse damage 1 é uma palavra-chave que aumenta a nossa ameaça. Não tem outros efeitos, é só um guardião da caverna. Então tá. Agora essa aqui sai, né? Já resolvemos os efeitos dela. Já temos aí um objetivo aqui que a gente pode reivindicar. Vamos pra segunda parte da missão. Ele pede pra, randomicamente, selecionar uma carta de herói e virá-la face pra baixo. Ele vai ser considerado o prisioneiro ali que eles capturaram. Ele não pode coletar recursos, nem fazer qualquer outra coisa. Além disso, a gente não pode abaixar mais de um aliado pra rodada. A gente não pode avançar pro próximo estágio. A não ser que a gente tenha pegado uma carta de objetivo. Carta de objetivo são essas cinzas aqui. Então, vamos lá. Pra gente ir pra outra etapa, a gente precisa de nove pontos de missão. E, além disso, pegar pelo menos uma carta de objetivo. Ele pede pra gente virar randomicamente. Pra der alguma chance de vitória nessa missão, eu vou ter que escolher o personagem, tá? Eu vou escolher esse Taranbioir aqui. Então tá, vamos iniciar aqui o jogo. Next round. Fase de planejamento. Eu vou abaixar aqui a sidequest. Como funciona a sidequest? Em vez da gente colocar pontos de missão na quest, a gente coloca na própria sidequest. E, concluindo ela, a gente faz o efeito dela. Essa aqui é o efeito dela. Aí o efeito dela é... Depois que a gente passar por ela, cada jogador escolhe uma carta do deck e adiciona sua mão. Aí eu vou pagar um por essa carta aqui, que é aquela voz de comando do anel. Aí eu vou para a missão com o Frodo. Ele é dois. Mais um dessa carta aqui. Três. Aí, além disso, eu vou fazer o efeito dele. E, a gente exalve o anel. Aumenta um de ameaça. E, cada personagem único que for para a missão, ganha mais um de força de vontade. Então, a gente está indo com três. Ele é único. Quatro. E eu vou com o Heronit também. Ele é três. Mais um. Quatro. Oito. Resolando. Aí, veio aqui uma aranha. Aí, cada jogador deve zerar um personagem que a gente controla. Bom, já estão todos exauridos. Então, não fazemos nada. Ela não vem aqui para o objetivo, tá? Ela só fica aqui. Então, aqui estamos com seis. E fomos com oito. Passa dois aqui. Vamos para a sidequest. Aqui a gente já está meio ferrado, já. Porque eu vou abaixar os três. E já perdemos. Já foi fazer todos os ataques sem defesa. Já perdemos já. Porque o negócio saiu do jogo, a gente já perdeu. Então, olha. A aranha ataca. Boa Fingale vai defender. Um ataque sem defesa. Então, aqui tem o efeito sombrio. Dá dois de dano em cada personagem que eu controlo. Bom. Bom que vai mais rápido. O Frodo já morreu. Quando eu saio do jogo, perdemos. No primeiro turno. Vamos para a segunda tentativa aí da missão. Escapando de Doh, o Dur. Bom. Já expliquei para vocês aí no vídeo anterior. Como funcionam mais ou menos os meus heróis. Minhas cartas diferentes. E a historinha da missão. Como funcionam esses objetivos. E esse Nazgul. Tá. Então, eu vou prosseguir. Para o vídeo não ficar muito longo. Aqui, para a gente concluir essa etapa da missão. A gente precisa de nove pontos. E pegar um desses objetivos aqui. Tá. Eu deixei aqui para virar as cartas de encontro junto com vocês. Tá. Vou virar três cartas de encontro. Uma guardando cada objetivo. Começando daqui para a direita. Aqui um orc de Doh, o Dur. Ele vai dar dois pontos de dano. Em alguém que esteja na missão. Não tem ninguém na missão. Então, sem danos. Aqui uma localização. Efeito só de viagem. E aqui um outro inimigo. Bom, no outro nós tivemos um pouco mais de sorte. Porque ele tinha um objetivo já livre. Aqui os três estão ocupados. Bom, eu vou ficar com essa mão aqui mesmo. Porque veio aqui uma parte principal aqui do meu deck. Que é o anel do Eurond. O que que esse anel faz? Eu posso exaurir o anel e o Eurond. Para revelar a carta do topo do meu deck. E posso imediatamente colocá-lo em jogo se for possível. De outra forma, ela volta para debaixo do meu deck. Iniciando o jogo. Então, eu vou iniciar testando a nossa sorte. Vou colocar um anel aqui. Como ele é neutro, eu posso apagar com qualquer esfera. Então, eu apago um de cada aqui. E já vou fazer o efeito dela. Dei um aliado. Depois que ele é exaurido para defender um ataque. Eu posso descartar uma carta de efeito sombrio. De um inimigo que não seja o único. Vou baixar a site de quest aqui. Ele é grátis, tá? É zero custo. Proneção. Eu vou só com o Frodo. Então, dois do Frodo. Mais um que ele tem do anel. Três. Vamos lá. Contra o card. Essa carta aqui vai aumentar a ameaça de acordo com os jogadores. Aqui, no caso, um só. Então, nós estamos com sete. Estamos perdendo por quatro. Vem aqui na nossa ameaça. E vinte e oito fomos para trinta e dois. Agora nós podemos viajar. Bom, eu tenho que viajar aqui porque senão eu não vou conseguir dar ali com a área de ameaça. Aí ela tem um efeito. Quando nós viajamos, nós regulamos a topa da carta de encontro e adicionamos na área de perigo. E o Zangão, já conhecido o nosso, né? Esse Zangão, depois que ele enganja a gente, a gente tem que dar cinco de danos no herói. Nós perdemos uma missão por causa dele, o primeiro vídeo que a gente filmou. Não deixe de ver. Aí, depois que a gente concluir essa localidade, a gente vai procurar por cinco cartas no topo do nosso deck. Escolheu uma e adicionar na nossa mão. Bom, nós demos um pouquinho de sorte. Ela vai enganjar a gente só esse inimigo aqui. Nossa ameaça é trinta e dois. Vamos cozinhar ele, por enquanto. Eu vou escolher enganjar mais um aqui também. Porque eu quero liberar essa área de perigo e que tem muita coisa. Então vamos adicionar Shadow Cards. Ah, esse aqui recebe uma adicional. Efeito dele. Eu vou defender com a Jubar. Aí o efeito dela. Quando ela é exausta para defender um ataque, eu posso descartar uma Shadow Card de lado para baixo. Vou descartar essa aqui. E vamos ver o que acontece. Sem efeito. Sem efeito. Então eu ataco com três, defende com três, defendido. Agora esse orc aqui vai atacar com dois. Eu vou fazer o ataque sem defesa no... No... Eu longe. Ele toma dois de dano. Reach Refresh. Reach Fonacci to Rounge. Bom, eu não vou abaixar nada. Eu vou aqui com o Frodo. E com o Euronde. Eu vou fazer o efeito do Frodo. Depois que ele vai para uma missão, eu posso gastar um recurso dele. E preparar outro herói. Vamos aqui. Dois. Três do anel. Mais três do Euronde. Seis. Vou olhar o Contra Card. Deveio uma aranha aqui. Enferrou de novo, né, gente. É, nós devemos exaurir um personagem que a gente controla. Eu vou exaurir... Ah, deixa eu barro. Vou colocar aqui só um em cima do outro. Já estão liberados. Vai dar mais espaço aqui pra gente. Então, vamos com seis. Tem três aqui na área de perigo. Uma diferença de três. Passamos aqui essa localidade. E ela tem um efeito. A gente... Olha as cinco cartas do topo do deck. Contra uma com a nossa mão. Depois a gente embaralha. Eu vou colocar esse aqui. Passa o volta aqui. Embaralhemos. Passado a localização. Ah. O efeito do Frodo. A missão foi um sucesso. A gente reduz a nossa ameaça. Bom, ainda no final da fase da missão. A gente pode fazer ações. Eu vou fazer ação aqui com o anel do Eurond. Exauro ele e o Eurond. Pra virar a próxima carta aqui. E adicionar ele em jogo. Ótima carta. É só lá o dia. O que esse aliado faz? É, eu posso descartar três cartas do topo do meu deck. Pra preparar esse aliado. Uma vez pro round. Bom, essa aranha aqui ainda nos enganja. Adicionamos Shadow Card. Ele ganha duas. E defendemos. Eu vou defender aqui primeiro com o anão. Ele defende com três. Aqui ataca com três. Sem efeito. Sem efeito. Defendido. Eu vou descartar três cartas do topo do meu deck. Pra preparar esse aliado. Eu vou defender contra a aranha aqui. Sem efeito. Sem efeito. Três. Três. Defendido. Aí vai ter aqui um ataque. Dois. Que vai ter que ser sem defesa. Esse é o do card. Ah, dá dois de dano. Eu vou dar logo no fruto pra gente acabar. O fruto morre. O anão é perdido e recapturado por Sauron. É terra média. Vai pro inferno. Isso aí, galerinha. Esse foi o The One Ring. Eu vou tentar ir mais uma vez. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Vamos lá.